Fala, Diguinho, beleza? Ô, Diguinho, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Diguinho. E queria que você respondesse com sinceridade aí, entendeu? E desse a sua opinião nesse assunto aqui. O que que você achou de aquela música do Pabllo Vittar lá ser a música do ano? Lá pela premiação que tem no Faustão lá, todo ano tem, o pessoal tem as premiação lá. Eu acho que você não assiste, sei lá, mas todo ano tem a premiação lá. O Pabllo Vittar ganhou como a música do ano. O que que você acha disso aí, ô, Diguinho? Fala pra mim, cara. Ah, aquilo que eu já falei, né? Uma forçação de barra, tem músicas muito mais bonitas, muito mais bem feitas, com métricas maravilhosas, que mereciam ganhar, né? Mas é aquela forçação, né? De colocar, igual a gente tava discutindo daquela coisa de colocar transexual pra jogar em time de vôlei feminino, pra correr contra a mulher. Então é mais ou menos isso, né? Mas a Rede Globo, ela assumiu, tanto é que você vê na Rádio Globo, mandaram o Antônio Carlos embora, mandaram tudo aqueles véio que era mais família embora, e a Rede Globo assumiu essa cara progressista, né? Então é importante, né, ter tipo um Pabllo Vittar lá pra mostrar. Ai, que guerreiro. Ai, cantou no Rock in Rio. E riu, tentaram emplacar essa panfletagem, essa mentira, né? Nossa, o primeiro gay é canto. Que é isso, cara? Fred Mercury, Elton John, um monte de gay maravilhosos, que tem de fato talento, né? Já ocuparam esses espaços, né? Aí vem com esse papo. Ai, a Rede Globo, com o programa da Fernanda Lima, leva a travesti. Meu amigo, bolinha aqui na Bandeirantes, eles e elas. Um quadro que ele tratava com o maior respeito, o maior carinho, né? Perguntava das boates, onde os travestis estavam interpretando, que era uma coisa que a família brasileira parava pra ver. Silvio Santos já levava o travesti na televisão desde a década de 70. Aí vem uns bunda mole tentando fazer essa panfletagem aí. Aí pega Pabllo Vittar, pega não sei quem. Isso aí pra mim não cola, viu? Mas essa é a minha opinião, tá? Tem mais aqui. Bande Coruja no ar até as 5 da manhã, né? Gente, o teatro tava lotado hoje em São Miguel Paulista. Muito obrigado, viu? Agradecer ao produtor Gian também, que foi muito show de bola. Diguinho, o show de hoje, depois que você foi embora, o Tigrão subiu no palco e passou maior vergonha, Diguinho. Ele é muito... O meu Tigrão subiu no palco do show, ó. Passou vergonha. Ah, Diguinho, Gil Mendes de São Paulo. Leva esse teu filho pro Kid Bengala, dá um trato nele. Ah, que eles reajeitam, viu? Tá legal. Diguinho, a música da Kelly Smith é mil vezes melhor. Eu também acho, nossa, infinitamente, né? Obrigado, viu? Vamos lá, mais mensagem aqui. É, eu acho ridículo esses programas aí, forçando a barra por causa de inclusão social, minoria, essas coisas aí pra dar espaço pra esses caras, meu. Tipo o Tigrão no banho de coruja, né, meu? Mó forçação de barra. Bom, não, é diferente, cara. Tigrão é um ser de outro planeta, velho. E aí, Diguinho, beleza, Diguinho? Faz todo sentido a sua resposta aí, Diguinho, sobre a pergunta do ouvinte aí, sobre o Pablo Vittar. Se você reparar, só a porcaria da Globo fica dando ibope pra esse cara, meu. E fica colocando essa porcaria aí, até como tema de música na novela das nove. Ninguém merece, Diguinho. Um abraço. Luiz, Jabaquara. Ah, obrigado, Luiz, do Jabaquara, né? Ah, um abraço, hein? Olha aqui, a Aparecida Rainha mandou uma foto quando o Tigrão subiu no palco, hein? Tigrão de tacuá de bermuda, uma camisa de time de futebol. Pô, que legal, viu? Que legal, obrigado, viu, ó, o Aparecida. Aliás, obrigado por ir, né? Obrigado por ir. É, Luiz. Fala, Diguinho, beleza? Quer ver que tem grande aranguá? Cara, tem o mesmo pensamento que o teu. Tu é mito. Parabéns. Tem que ter mais gente como tu na mídia pra levar a união da família pra dentro de casa. Não levar essas besteiras que eles estão querendo enfiar água abaixo aí no povo. Valeu, Diguinho. Junto até as cinco. Um forte abraço, viu, Diguinho? Passa meu WhatsApp pra esse lindo do seu filho. É a Cíntia Laís, né? Ah, do Ipiranga. Gatinha, hein, filho? Gatinha. Vou passar pra ele sim, viu? Vou passar. E outra, se o Bande Coruja fosse TV, já ia ter vídeo do Tigrão beijando o seu filho Gabriel, cara. Eu tenho certeza. Gatinha. Gatinha.